Agulha, gente. O que deu na cabeça do ser humano de fazer agulha em casa? Coisa com agulha em casa. Bonita na internet, todo mundo faz, todo mundo aplica esse treco em casa. Tá lá no seu Instagram. Interessou? Uma pessoa com sangue no rosto, você fala Que da hora, vou fazer também! Pode fazer. Em casa. Não. Vamos conversar sobre o Demaroller. E aí, galerinha? Como vocês estão? Demaroller, na verdade, é uma marca. Não é o nome do procedimento. O procedimento é conhecido como microagulhamento. E ele nem é tão novo assim. Que negócio interessante. Parece um pouquinho pra mim aqui. Posso testar? Fura a pele, né? Fura a pele esse negócio. Presta seu braço aí. Depois a gente vai fazer um teste. Vamos pintar a galera? Por que não? Pegamos uma cicatriz. Pintamos elas de tom, né? Da pele dessa pessoa. Perfeito. Resolvido. Nossa, mas essa pele fica firme, né? Fica nova. Colágeno, assim. Vamos furar tudo pra ver se funciona. Meu filho, não faz um negócio desse. Você pega isso aqui. A hora que você coloca na pele, cada lugar, você põe uma pressão. Cada lugar é um jeito, né? Fica homogêneo isso daí. Vamos pensar outra coisa. Um cilindro rolante. Assim a gente tem ali, né? O negócio que vai girando. Pronto. Homogêneo. A gente consegue fazer de forma uniforme, rápida, tem profundidade, controla, entendeu? E assim começou a nossa história. Vamos pro microagulhamento, Alita. Por favor. Como vocês puderam ver, segundo os nossos médicos aí, cirurgiões, nós tivemos já há muito tempo, há muitos anos, as aplicações com agulha pra que você fizesse uma renovação celular. inicialmente era só pra pigmentar cicatrizes, e aí você ter do tom da pele, do tom de volta à pele daquela pessoa, e depois eles entenderam que aquilo estimulava o tecido a vir um novo, a vir um mais forte, a vir com mais colágeno, elastina, e aí esse tecido ganhava uma outra característica. Uma vez que eles identificaram que isso também era uma possibilidade de receber ativos, porque você abre essa pele quando você perfura ela. O microagulhamento associado a um dermocosmético é a combinação perfeita de um tratamento. Sim, o microagulhamento é uma técnica que estimula colágeno, elastina, ele é super indicado em casos como cicatrizes, estrias, porque a gente quer fazer aquela pele renovar, já tem vídeos aqui no canal falando sobre cicatrizes, já tem vídeos aqui no canal falando sobre estrias, e nos dois eu explico pra vocês que essa renovação celular, essa troca de pele é muito interessante, é muito bacana pra essas áreas que tem uma flacidez. logo, flacidez também é indicado, tá? Essa pele antiga, essa pele que tá mais esticada, uma vez machucada, ela precisa renovar novamente, elastina novamente, fibras de colágeno novamente. Então o microagulhamento é perfeito. Uma vez que você consegue também fazer isso na face, você também tem pra linha de expressão, e você ainda consegue usar ativos, colocar alguns ácidos em cima, alguns dermocosméticos, hidratantes, pra conseguir permear um pouco mais profundo e agir na sua pele. Nas pesquisas, eles explicam que acima de 0,5 milímetros, acima de 0,5 milímetro, você já tem 80 vezes mais a performance do produto aplicado. Então a derme consegue receber o seu produto melhor do que só aplicá-lo diretamente na pele. Tem alguns produtos que são mais agressivos que outros, então normalmente eles não são aplicados logo em seguida, muitas vezes são recomendados a passar um pouco depois. Embora seja interessante você sempre estar com o seu profissional, mas assim, é um pouco básico, vindo de um procedimento com agulha, que não é nem qualquer profissional que pode aplicar. Hoje no mercado nós já temos várias possibilidades de microagulhamento, não só o dermaholler, que o dermaholler foi um que ficou muito famoso, principalmente pelo uso em casa. Então pessoal, esse vídeo é pra alertar vocês que não façam em casa. Pelo amor de Deus! E a pessoa tá um pouco seca. Posso, né? Durante Rô Kutã tá tudo bem. Thalita, mas o que acontece se eu faço sozinha? Existem tantos riscos, mas tantos riscos que você não faz ideia. Eu posso pontuar alguns pra vocês. Desde você ter uma contraindicação, então você não poder fazer esse tipo de procedimento, porque você tem tendência a quelóide, porque você tá com uma acne muito agressiva, porque a sua rosácea tá ativa. Eu, nesse momento, uso de Rô Kutã, não podemos fazer esse procedimento. Uma vez que a gente passa o Dermaholler ou passa um aparelho de microagulhamento, a gente faz uma inflamação. Não podemos tomar anti-inflamatório fazendo microagulhamento. Herpes ativa, se você tiver com alguma lesão na pele, são inúmeros os casos que são contraindicados o microagulhamento. Quem vai te responder isso? Seu dermatologista, a pessoa que vai fazer esse procedimento. Até porque, se não é bem higienizado, você pode vir até ter uma infecção com esse aparelho. Então, gente, é muito sério fazer microagulhamento. É um procedimento que tem muitos benefícios. É muito bom para nós, pode ser feito no corpo e no rosto. Temos várias possibilidades no mercado e sim, dá resultado. É um tratamento muito legal. É um dos tratamentos que eu mais gostava de trabalhar. Você pode sentir fazendo esse procedimento inchaço, dor e sangramento. São algumas possibilidades não muito confortáveis, mas que, se você está com um profissional, todos os cuidados pré e pós vão ser feitos porque eles vão te orientar. Se vocês quiserem um vídeo explicando um pouco mais o que a gente pode fazer antes, o que a gente pode fazer depois, eu estou super à disposição, mas lembrem que só com profissional. Cuidem-se, jovens. Gente, espero muito vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, curtam, façam parte do Team Povo Bova. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!